E aí eu não quero salvar em quase vídeo como que continuar o Rocket Knight seu já o pessoal se tá rolando de boa tá de boa e não já não já vamos para o outro já né e onde pode para o aqui né E aí a gente tá jogando save stage mesmo e para salvar mais rápido né porque eu ficar jogando esse jogo coisando depois eu ganho mais para frente a gente tenta fazer a qualquer um dos assuntos sem usar save stage ver onde a gente chega em alguns jogos sem usar save stage essas coisas bem quando eu coisar o jogo se for meio chato eu vou usar eu tipo B&P não o B&P a gente tenta jogar até o fim mesmo que B&P vai de boa velho acho que é difícil se a gente toma game over eu acho dependendo do B&P a gente toma game over se a gente não tomar cuidado e a gente salva depois que passa a cada fase só para a coisa é chata só para avisar E aí tá legal eu tomei um bolo eu tomei um bolo os eu o a É, tem medo de chequear o negócio que eu jogava, tipo, adeus. É, tem medo de chequear o negócio que eu jogava. Eu lembro que tem umas partes que é chata. Ah, eu tô coisando mesmo. Só pra gente cuidar, porque esse jogo é meio complicado, tipo... Ah, daquilo. Fala. Fala. Ok. Ah, dá, pode estudar isso aqui, que legal. Ah, dá, pode estudar isso aqui. 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 Ah, que legal. Ah, dá, pode estudar. Ah, que legal. Ah, que legal. Ah, que legal. Ah, não. Não é de volta, né? Ah, que legal. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A assuma o dia mesmo e proxu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, essa parte é muito filha da puta. Aí o povo lá, se eu tô jogando, eu tô mais difícil que esse assim não, hein? Nossa, mano, que parte filha da puta, hein? Tchau, tchau, tchau. 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 com uma aguinha? Ah, você desde o começo, meu Deus, tem que ter que ser o stage. Ah, você desde o começo, meu Deus, tem que ter que ser o stage. Ah, você desde o começo, meu Deus, tem que ter que ser o stage. Ah, essa parte do dragão é bem difícil mesmo. Ah, você desde o começo, meu Deus, tem que ter que ser o stage. Ah, você desde o começo, meu Deus, tem que ter que ser o stage. Ah, você desde o começo, meu Deus, tem que ter que ser o stage. Tchau, tchau. Tchau. Dá pra ser que isso aqui é mais impreciso, sei lá, com escolha de salto eu vou... Ai, meu pai do céu, velho. Essa fase tá chata, hein, porra. Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Chefe, tem cara de chefe. Chefe, tem cara de chefe. Chefe, tem cara de chefe. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?